Música Porque a rua é nóis mesmo, tá ligado? Ô Silas! Faz sol, faz chuva, frio, mas não tá nem aí, mano. Nós tá aqui pela cultura mesmo. E não vai ser boicote de prefeitura, não vai ser rei de internet, não vai ser porra nenhuma que vai parar nóis, tá ligado, mano? E é nóis, velho, de verdade mesmo. Batalha da Aldeia são vocês, tá ligado? E porra, a final é inédita, tá ligado? Deseja muita sorte pros MC e eu quero a vibração sincera, tá ligado? Solta o beat aí pra nós chamar a galera na vibe. Só tá segurando a caixa. Todo mundo calou pra cima, família. É sincera, meu irmão. Vai, vai, vai. Ô, 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 ô. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie. Hop, hippie, hop. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie. Hop, hippie, hop. Hippie, hop, não hippie, hype. Aprende que vai ser um hippie nesse lock, na lápide desse site. Então, aqui bem na moral, eu falo sem singela. Não é Big Mike, hoje vai ser Big Capela. Só que eu sou o BK no Procd. Lápido meus versos pra lancer mais um nome na lapide. Cê fala do capela, esse é o free. É o rap, é o funk, pode ser capela. Não é cemitério, é MC. Que porra que é essa? Vou explicar. Que porra que nessa batalha todo mundo quer ser o BK? Aê, vai morrer a mesmo. Você é um parça, seu Big Mike tenta ser um pouco você mesmo. Tudo bem, eu uso a inteligência. Não tenho nenhum problema a usar a referência. Então fica na sua e cumpra o seu papel. Cê tá com ciúme porque ninguém quer ser o reféu. Não é isso não, não quer ser ideia própria. Mas referência de quem fez referência não é referência, é cópia. Mano, aê, você deu falha. Todo mundo falando que é o BK hoje desde a primeira batalha. Pelo amor de Deus, mas eu não tava acompanhando. Aliás, tava prestando atenção. Só que independente de quem eu sou, não é você que julga isso. É os caras da improvisação. Não é eu que julgo, não é eu que vou explicar. Não é eu que perco, nem quem ganha e quem perde não vai ganhar. Aê, ele tá todo confuso, cê filma. Cê tá mais perdido que o discurso da Dilma. Aê, a minha referência é o BK. Aê, a minha referência é o BK. Demorou. Só que eu reparei uma coisa que você vai morrer sozinho. Quem ganha, quem perde. Quem ganha, quem perde. Cê tá copiando o quê, irmão? Sua referência é o confuso e o sobrinho? Não! Acabou, acabou. Vamos lá, família. Barulho para as rimas do Reféu. Big Mike. Agora eu grito e eu puxo. 1 a 0 o Reféu. Big Mike terminou. Big Mike começa. Puxa aí, Salvador. Cadê? Solta o 20, parça. Acae. Acae. É tipo assim, ó. Porra! Final, tio. Tô sem voz, vai ver geral. Aê. É só os índios mais pesados da tribo que incendia e cê batalha. Jalde! Cê batalha. Jalde! É só os índios mais pesados da tribo que incendia e cê batalha. Jalde! Cê batalha. Jalde! Demorou, demorou. Aê. Então essa é a final. Entro na sua mente. Eu te bato, meu mano. Provo que eu sou bem mais consistente. Eu citei o BK, todo mundo citou. Duvido que vocês acham a batalha do Reféu, que ele não citou um político diferente. Procura alguma que eu citei. Aí você ramela que eu não analisei. Confuso sobrinho, ele tá moscando. Parece o Charles Henrique pede, aí hoje deu falha no engano. Uou! 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 A mulher! Aê. A pergunta é simples. Cê é burro ou retardado? Cê foi copiar o Charles Henrique e ainda conseguiu copiar errado. Até porque eu entro na sua mente. Eu sou confuso sobrinho. Demorou, isso aqui é o atrapalhar do parente. Aê. Eu falei e agora eu vou no improvisado. Parece tanto que por mim agora ele quer ser cobrado. Aê. Eu não sei fazer nesse tempo. Charles Henrique, você sabe. Você é o próprio exemplo. Uou! Na aparência, vacilão. Se fosse na inteligência, ainda seria lucro. Até porque o Charles Henrique, mesmo ridicularizado, mostra mais conhecimento que o seu. Que é muito mais chucro. Que é muito mais chucro. Mas sem disciplina. Pelo menos eu não fico. Ah, Sabrina. Sabrina. Aê. Aê. Você não é singelo. Você dá a mar aberto e hoje não vai sobrar chinelo. Sabrina, Sabrina. Nada a ver. Vou explicar. Pelo menos eu sou um MC que sabe contextualizar. Até porque, meu mano. Você é muito chato. Sinceramente. Não teve nada a ver o que você disse com o Sabrina Sá. Ele sabe contextualizar na improvisação. Contextualiza com os textos de uma constelação. Então, eu contesto sua ideia fraca. Não é contestamento, é ideia pra quebrar e rimar barata. Demorou. Ele que não pausa aqui, olha. Vamos pra essa batalha, família! Ah, moleque! Faltou essa, hein, do ah, moleque. Puta, é verdade, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Barulho, finance, família. Barulho para as rimas do Big Mike! Refel! Vamos, moleque! Valeu, irmão. Refel campeão aí, mano. Que hora demais, mano. Ah, eleazinho, passei de novo, né? É nóis, forte abraço. Aê, Bu, forte abraço. Hoje eu vou alcançar. Nóis mesmo.